O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. Deputado de Maldalbosco, presidente do DEM aqui no estado. Deputado, nos últimos dias aí houve-se um disse-me-disse, chegou até a cogitar que o DEM já estaria de malas prontas lá para apoiar Emanuel Pinheiro lá no PMDB. Agora o DEM parece que já teve uma outra conversa, estar com o Wilson Santos. O que de fato aconteceu, o que de fato é real nessa história toda, deputado? Primeiramente, o que tem que dar os parabéns é o presidente do diretório aqui da capital. Ele que fez toda a condução desse processo, desta convenção do nosso partido aqui na grande capital. Já tinha um entendimento de o DEM estar junto com o ex-prefeito, quer dizer, com o prefeito Mauro Mendes, ex-pré-candidato. E depois da saída do Mauro Mendes, o Partido Democrático foi lógico, os seus convencionais ficaram balançados para saber quem seria o candidato substituindo o prefeito Mauro Mendes. Aí que veio a novidade realmente da vinda do deputado Wilson Santos como candidato a prefeito da capital. Aí foi colocado em votação e discussão dentro da nossa convenção, até esperando para saber quem era o nome que ia ser apresentado em substituição a Mauro Mendes. Apresentando o Wilson Santos, o nosso partido colocou em votação a maioria absoluta, definiu o apoio ao PSDB aqui na capital. Nós só entramos como membros da nossa convenção, só participando realmente como vereadores. Nós não temos nenhum nome que propôs aqui na capital, nem a prefeita, nem a vice, então nós vamos na chapa proporcional com PSDB, PSD e Democratas. Isso que foi definido na nossa convenção. Então essa conversa aí que o DEM estaria lá com o Emanuel Pinheiro não passou de boatos? É, foi conversa. Eu acho que é natural de conversar, de buscar o entendimento. A própria equipe e o próprio deputado Emanuel Pinheiro também procurou o nosso diretório para ver se tinha essa possibilidade. E o diretório, o presidente, sabiamente colocou em votação para ver o que os convencionais definissem, definiram aí para compor com o deputado Wilson Santos como candidato a prefeito da grande capital. Houve alguma interferência do governador Pedro Taques? É questão do diretório. Nós fazemos parte da base aliada do governo Pedro Taques e o governador em nenhum momento interferiu, porque não tinha sentido nenhum interferir num diretório que o partido tem dentro da capital. Eu acho que é importante. Varsa Grande, nós não interferimos no PSDB, quer dizer, teve a sua definição e nós vamos respeitar. Eu acho que é isso que é importante na política, sabendo que nós somos todos, tanto o PSDB, o DEM, o PSB, do Mauro Mendes, todos nós somos da base aliada do governo, que foi um entendimento de base aliada. Mas foi para a convenção e a convenção, no voto dos convencionais, definiram o apoio irrestrito realmente ao PSDB do Wilson Santos.